Marketing digital, que você, um jovem, precisa saber. Fala jovem de sucesso, tudo bem? Aqui o Wesley Gimenez. Muita gente tem me perguntado qual a minha opinião sobre cursos de marketing digital. Eu quero trazer pra você aqui um vídeo muito sincero, muito claro pra você, que é jovem e quer aprender um pouco mais, quer entrar nesse mundo de marketing digital. Qual é a minha opinião sobre isso, o que eu recomendaria pra você que está começando, pensa em começar no marketing digital. Vamos começar a entender primeiro que quando a gente fala marketing digital, muita gente confunde marketing digital com tráfego, com copy. Essas coisas que tem que ser bem separadas aí. Quando a gente fala de marketing digital, nós estamos falando sobre a propaganda, divulgação. As pessoas geralmente já associam diretamente a Hotmart, a Eduz, Monetiz, vendas de cursos online. Outras pensam em tráfego, fazer anúncio no Facebook, fazer anúncio no Google, fazer anúncios nas redes em geral. Eu quero que você entenda o seguinte, eu sou uma pessoa que trabalha também com marketing digital. Eu faço, os nossos cursos online aqui do Cramacaveira, sou eu que faço toda a parte de divulgação, de venda na Hotmart, de produção, de gerar tráfego pelo Google Ads, pra gerar tráfego pelo Facebook Ads. Não sou um especialista, entenda aí, eu não sou um especialista. Eu diria que eu sou um curioso. Eu aprendo muito no meu dia a dia, eu vou testando, eu vou estudando, mas eu não tenho nenhum curso caro, nunca fiz um curso, não sou especialista na área. Mas eu posso dizer pra vocês que eu já aprendi muita coisa e eu quero te orientar com algumas dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei nesse mundo. Independente de você querer produzir o seu próprio curso online, independente de você se tornar um coprodutor, independente de você se tornar um afiliado de marketing digital, eu quero te dar uma dica. As pessoas me perguntam assim, Wesley, vale a pena comprar curso de marketing digital? Curso de tráfego pago pra Google AdWords ou Facebook Ads? A minha resposta é, existem cursos excelentes de marketing digital, mas atenção, a minha sugestão pra você é não compre curso de marketing digital, de tráfego nesse momento. Como assim, não compra? Como é que eu vou aprender? Hoje você encontra muito conteúdo gratuito, muito conteúdo bom aqui na internet. Você vai encontrar cursos caros, dois mil reais, três mil reais, dez mil reais, cursos um pouco mais em conta, trezentos reais, duzentos reais, cem reais, mas são ruins? Não, não são ruins. Eu não tenho acesso a esses cursos caros, mas pelas pessoas que eu vejo ali falando, eu sei que são pessoas que são autoridades no assunto, mas a minha recomendação pra você é, antes de pensar em comprar qualquer um desses cursos, aprenda tudo o que você puder de graça pela internet. Tem muito conteúdo bom e de graça pra você que está querendo começar, pra você que quer entrar nesse mundo digital. Não é necessário que você invista um dinheiro que você não tem, ou um dinheiro que vai te fazer falta nesse momento. Se tiver sobrando, galera, se tiver sobrando dinheiro, não vai te fazer falta de forma alguma, legal, vai lá e compra um curso. Agora, se você está apertado, se você não está com muita condição nesse momento, se é difícil pra você, não faça um sacrifício e compra um curso. Eu não faria isso, tá? Eu, particularmente, tudo que eu sei hoje, eu aprendi em cursos grátis aqui no Google. Qual a orientação? Procure uma pessoa que é autoridade no assunto. E você vai encontrar, digita aí no Google Marketing Digital, você vai encontrar muita coisa sobre Marketing Digital, sobre tráfego pago, pessoas que são renomadas, que têm resultados. E você pode assistir centenas de vídeos dessas pessoas de graça. Tem pessoas aí fazendo live, ensinando, mexendo no Google. Claro que todos esses vídeos, essas lives, ela tem o intuito de te vender o curso no final. Não se preocupe. Consuma esse conteúdo grátis que ele está te oferecendo e comece a testar. Eu, particularmente, pegaria um pouco de dinheiro pra fazer os testes. Eu estudaria na internet e começaria os testes aos poucos. Começaria na internet e faria os testes aos poucos. Eu não investiria de cara aí dois, três mil reais no curso de tráfego ou de marketing digital. Não estou dizendo que não vale a pena. Estou dizendo que você, primeiro, precisa consumir o que tem de graça e disponível pra você agora. Sem trabalho, sem despesas, sem nada. Você pode consumir agora. E aí sim, se você sentir que ainda está faltando, e vai faltar, eu sinto pra mim que ainda faltam algumas coisas, que eu preciso me aprofundar um pouco mais no treinamento. então vai chegar esse momento pra você também. Mas acredite, faz um ano, hoje faz um ano, esse mês de março faz um ano que eu entrei no mar digital em que eu faço, crio meu site, faço meu anúncio no Google, faço meu anúncio no Facebook, vendo pela Hotmart. Faz um ano que eu estou trabalhando com isso aqui pra nossa escola e agora que eu sinto a necessidade de conteúdo mais avançado. Ou seja, eu fiquei um ano produzindo e tendo resultado com aulas grátis aqui no YouTube. É como eu digo, começa com o que você tem agora mesmo, disponível, de graça. Não invista rios e dinheiro. Tem um problema que às vezes quando a gente começa alguma coisa, a gente começa com muita, muita euforia. Não, eu vou comprar todos os cursos, você compra dois, você quer comprar três cursos, você quer comprar o curso do fulano, o curso ciclano. não caia nessa tentação de querer comprar tudo. Como eu disse, vai lá, pega conteúdo grátis, estuda, tem muito conteúdo bom. Tem o canal do Érico Rocha, tem o canal do Pedro Sobral, tem o canal do Thiago Desma, tem o Adriano Janine, tem, nossa, tem muita gente boa, tem muita gente boa oferecendo treinamento aí, basicamente de graça, né, antes de vender o curso deles. estou dizendo, o curso deles deve ser excelente, mas eu, se fosse você, começaria a consumir o que tem de graça, até porque, para você ver se é para você mesmo. O marketing digital também não é para todo mundo, se você não gostar, não adianta, você vai se, se estressar, né, é o mundo onde eu quero te alertar. Cuidado com as ilusões, é o mundo que é onde as pessoas tentam te vender ilusões, vão colocar aí que você vai ficar rico, vai ganhar, sei, mil reais por dia, dois mil reais por dia, trezentos mil reais, um milhão, cuidado, né, a galera que eu vejo ganhando isso aí, cuidado, não é para, não é para qualquer um que está começando agora, né, não cai nessa ilusão. Cuidado, tem muito curso ruim também por aí, né, pessoas que, elas ganham dinheiro vendendo curso de como vender curso, né, cuidado, é interessante você entender o que você busca, você quer ser um afiliado, você quer ser um produtor, né, existe aí, pessoas que falam melhor para um público diferente, né, você vai encontrar conteúdo na internet, se você tem o seu próprio curso e vai vender, não, se você quer vender o curso de como afiliado, então assim, eu tenho o Fábio Cavalcante que tem ótimos cursos também, então você tem que tomar cuidado, né, não dispor muita energia agora para vender, para comprar isso, aquilo e se sacrificar, cuidado, tá, então, cuidado para não cair no conto do vigário, achar que vai comprar um curso e pronto, você está pronto para ganhar milhares de reais, também não funciona assim, ah, mas tem gente que ganha dinheiro, tem, mas são as pessoas fora da curva, você vai ter que ralar muito, vai ter que errar muito, vai ter que estudar muito até chegar nesse ponto, que você pode chegar aí, obviamente, agora, o que eu não quero é que você caia em armadilhas de pagar caro no curso de marketing digital, de tráfego, que você não precisa, né, depende da sua realidade, do que você vai fazer, você não precisa de um curso tão avançado, você precisa de um curso que funciona, e, pessoal, mais uma vez, tem muita coisa boa e de graça aqui no YouTube que você pode aprender sem ficar vítima e refém de um curso caro, assista, consuma, estuda o que tem de graça, e depois, só depois, se você sentir a necessidade, você compra o curso. E aí, qual o tema que você quer ver para o próximo vídeo? Grande abraço aí para você, jovem de sucesso!